Eu sou engenheiro químico e não tinha outra profissão que podia me representar melhor. Eu adoro ser engenheiro químico. Se eu nascesse de novo, eu seria engenheiro químico. Desde pequeno, eu sempre gostei de ciências, saber do que as pedras eram feitas, procurar a origem das coisas, a explicação de por que as coisas aconteciam. E três anos antes da faculdade, eu acabei optando por estudar química no colégio. Quando eu terminei, eu achei que o próximo passo tinha que ser a engenharia química. Eu podia aplicar o que eu aprendesse em formulações de tintas, fazer uns novos tipos de cimentos, borrachas diferentes. E foi assim. Eu fiz o vestibular, passei no curso de engenharia química. Foi uma das épocas mais divertidas da minha vida. Tenho amigos até hoje, trabalho com eles até hoje, rio com eles até hoje. Porque a engenharia química tem realmente um tipo de pessoas que não são muito normais, né? Então, as amizades foram as sensacionais. Hoje eu trabalho no mundo das embalagens, ajudando e ensinando pessoas a fazerem embalagens menos impactantes para o meio ambiente. E eu acho que o engenheiro químico, ele tem um conhecimento que é vital para o novo normal. Ele tem o conhecimento das coisas que formam as coisas. E ele consegue transformar isso em processos para produzir coisas. Então, quem estudou engenharia química tem uma enorme responsabilidade nessa transformação do mundo. E eu me sinto responsável, sim. Trabalho com sustentabilidade, né? Muito ligado a produzir coisas que regenerem outras coisas e que tragam mais vida. E isso é uma combinação de ciência, tecnologia, meio ambiente, que é uma das minhas paixões. E se eu fosse fazer o que eu fazia hoje, eu acho que eu não faria melhor se eu não tivesse sido engenheiro químico. Profissão que eu adoro, me orgulho e sempre acredito que eu posso estar somando coisas novas a outros pensamentos que vão fazer desse mundo um mundo melhor. Profissão que eu acho que é uma das minhas paixões.